você está estudando meu amor é com a canetinha o que você está fazendo aí você está colorindo a pipa nossa e legal e o que tem mais aí clorinha tem lista cor na pipa que o mano fez muito bem o que cor é essa aí perla canetinha vermelha muito bem desenha aí tá e aí o que que foi é não fica pulando aí não senão vai cair mamãe é não não pode ficar pulando aí não não consigo comer que cabelo mais bagunçado, olha isso aqui, Jesus amado fala bonudinha faz, fala pra mim olha pra mim bonudinha espere lá, aqui ó, o que é isso aqui? coração, e isso aqui? não, isso aqui? nuvem, isso aqui ó, o que que é? estrela estrela e isso aqui ó lua é a lua é a lua e isso aqui ó é o lua não e um quadrado posso desenhar uma coisa? e isso aqui ó é a lua não, isso aqui ó bó não, não fala esse aqui é bó uma bóla e... posso desenhar uma coisa? isso aqui ó babagaio babagaio isso é um babagaio? babagaio é, babagaio e isso aqui ó aqui e aqui e aqui pipa isso aí você tá difícil hein? mas só faltou mas só faltou isso aqui ó pois é tá parecendo a tanto né? pipa tudo é babagaio e conhece o que que é pipa mamãe eu posso desenhar uma eu posso desenhar uma pera que que é isso aqui? esse pipa e esse? é pipa em casa e esse aqui? bola não, esse aqui ó pipa pipa, pipa e isso aqui? é pipa é pipa uma bola é doação é limpo é teura é limpo não, esse aqui é pipa mas você realmente é pipa e aí e aí e aí